Oi meninas, no vídeo de hoje vai ser um vídeo de faxina e organização aqui do meu quarto, porque a situação, eu vou falar pra vocês, o gente tá crítica, mas é a minha penteadeira mesmo, que tá muito desorganizada, muito suja, porque já tem um tepão que eu não limpo ela, e meu guarda-roupa, que está desorganizada, não tanto, mas tá desorganizada, e já tem um tepão também que eu não tiro poeira dele, então eu vou tá focando mais na penteadeira e no guarda-roupa, e vou tá dando uma organizada a mais no quarto, e já que vocês gostam desses vídeos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram esse vídeo branco, eu vou tá deixando aqui pra vocês, e é isso, bora pro vídeo. Tirando aqui, dá pra vocês ver a situação que está esse quarto, gente do céu, meu Deus. Minha cama, eu vou trocar as roupas de cama, vou colocar a roupa de cama do teu pra lavar também, aqui tem umas comprinhas, que eu fiz hoje, vou mostrar pra vocês depois, e minha penteadeira está nessa situação, em cima até que não tá bagunçada, mas ela está bem suja, só que dá pra vocês verem, gente, olha isso aqui, está imundo, meu Deus do céu, tenho até vergonha de mostrar, gente, sem remédio que tá aqui, porque eu vou ter que tomar ainda. Tem vasilha suja aqui, olha isso aqui, gente, roupa pra guardar, tenho que separar que tem roupa suja ali também, aqui, olha isso aqui, meu Deus, olha a situação da roupa, tem roupa do meu primo aqui, tem, eu vou tirar a castrinha dali, bolsa, eu vou tirar dali também, aqui eu vou dar uma organizada nesses cropped, vou ver se eu separo algumas roupas que eu não estou usando pra doar, essa parte também que eu vou organizar todinha, olha isso aqui, gente, ai meu Deus, minha cabeça até dói, só de ver, né, as luzes de frio, nossa, o cocaí, tá vendo, pisei no brinquedo até, ô meu Deus, aqui, tá tudo desorganizado também, esse trem não é de ficar aqui, ali até que tá mais organizadinho, mas só uma zona, vou ver se eu consigo tirar aquele trem dele de cima, porque tá ridículo, e bora lá, né, gente, limpar esse espelho, porque, olha isso aqui, tá só misericórdia, né, gente, então, bora lá, né. De começar, vou estar mostrando pra vocês todos os produtos que eu vou estar usando, eu vou estar limpando com esse veja pra tirar poeira, aqui tem um paninho com água e álcool, então vou estar tirando poeira com veja, depois eu vou estar vindo com esse lustra móveis da IP Brilho, pra poder dar um brilho a mais, né, nos móveis, depois eu vou estar passando água perfumada na sopa de cama, no tapete, na caminha do tel, nos trem sim, pra dar um cheirinho mesmo, e depois vou vir com esse cheirinho, pra espirrar no quarto todinho, né, pra dar um cheiro a mais, mesmo que não dure nem cinco minutos o cheiro, né, mas eu vou estar espirrando. Eu gosto sempre de usar esses lencinhos descartáveis, gente, porque eu gosto de arrancar um, passar pra tirar a poeira, e depois eu venho com o paninho molhado, molhado assim, né, úmido só pra poder estar limpando mesmo, e foi a melhor coisa que eu fiz, viu, gente, foi adquirir isso aqui, porque quando eu não quero limpar com pano, tipo, se só tá um pouquinho de poeira, aí eu uso esse daqui. Mas, sem enrolação, né, gente, vamos lá, porque antes que eu fico com preguiça, não que eu já não esteja, né, mas... Meninas, eu gosto sempre de começar organizando a cama, então eu vou tá tirando um lençol, tirando tudo de cima da cama e dando uma organizada. Vamos lá. Prontinho, gente, cama organizada, arrumadinha, quis colocar o lençol todo rosa, gente, eu amo a Barbie, então, ai, se você quiser me dar presente, me dá coisa da Barbie. Eu ainda vou deixar meu quarto todo rosa, eu tenho certeza. Esse aqui é o travessê do Téo, que eu já tirei a roupa de cama dele, tá tudo aqui, esse aqui eu vou levar pra lavar. Vou colocar a sopa suja aqui também e bora lá. Vou organizar agora a penteadeira, vou tá tirando tudo daqui de cima e vou colocar aqui em cima da cama pra me poder, conseguir me organizar. Prontinho, já tirei tudo de cima da penteadeira. Agora eu vou começar a organizar as gavetas, então, eu vou tirar tudo dessas primeiras gavetas aqui e vou colocar em cima da penteadeira, que eu vou começar a organizar por etapa. Começar a organizar primeiro por essa gaveta aqui, porque é a que eu mais amo, que eu mais uso e que tá mais bagunçada e suja. Então, vou começar por essa, vou organizar uma por uma pra não ficar tão, pra não ficar assim, perdida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Prontinho, gente. Penteadeira finalizada. Eu coloquei esse pisca-pisca aqui pra poder dar um charme a mais nela. Eu tentei procurar um produto pra poder limpar o espelho, mas eu não achei. Então, vou ter que comprar amanhã e limpar ele. Mas ficou sim. Vou mostrar pra vocês como ficou a gaveta no final. Agora, vamos passar pra parte do guarda-roupa. Eu vou começar pela parte do meio, vou tá tirando tudinho que tá aqui e vou colocar em cima da cama, mesmo que não esteja cabendo nada. Mas essas coisas aqui, que são o negócio de fazer unha, não sei se o negócio. Eu vou tá colocando as gavetas do guarda-roupa. Então, elas vão ter que continuar aqui. E vamos lá, né? Prontinho, meninos. O guarda-roupa já está organizado. Aquela parte de cima eu vou deixar pra poder tirar amanhã. Porque, no caso, hoje, porque já é meia-noite e pouca. Então, eu vou deixar pra tirar amanhã. Eu vou tirar não, né? Pedi meu pai pra tirar pra mim. E agora, eu vou organizar a escrivaninha. Eu já guardei alguma sopa que estava aqui. Agora, eu vou dar uma organizada. Ali dentro da gaveta e na parte de baixo, eu já arrumei semana passada. Então, eu só vou dar uma organizadinha mesmo e guardar o treino no lugar. Então, vamos começar a arrumar essa parte. A escrivaninha também já organizada. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que tá a gaveta ali, tudo direitinho. Mas, primeiro, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de hoje que eu fiz. Pra eu poder já guardar já no lugar delas. Eu comprei esse desodorante. Pra eu poder testar. Eu tenho quase todos da linha da Giovanna. Os outros eu joguei fora já a embalagem. E o único que eu não testei ainda foi esse. Então, eu comprei pra eu poder testar. Comprei também uma acetona, porque a minha tava acabando. Eu quero fazer minha unha. Comprei essa tinta preta. Eu tenho que retocar a tinta do meu cabelo. Eu sempre passo a preta azulada no meu cabelo. Só que eu não achei aqui na minha cidade. Então, eu tive que pegar essa daqui mesmo. Inclusive, eu vou gravar um vídeo aqui pro canal. Deu pintando meu cabelo. Não sei que dia que eu vou pintar, mas eu vou gravar. E comprei também esse sabonete da Granado. Ele é de glicerina. E eu vou começar a usar dele agora pra poder lavar meu rosto. Porque eu tô dando muita espinha. E eu ouvi falar que esse da Granado é muito bom. Então, eu vou testar e falo pra vocês se é realmente bom. Comprei também esse cartela de cotonete. Porque o meu tá acabando. E comprei esse negocinho aqui. Que eu não vou saber explicar o que que é. Mas eu vou usar essas partes pequenininhas aqui. Tá vendo? Pra poder fazer uma maquiagem. De quadrilha. Porque vai ter quadrilha na minha escola. E eu quero usar essas pedrinhas. Então, eu comprei pra poder fazer uma maquiagem. E as comprinhas foram essas. Vou guardar aqui no lugar. Então, menina. Hoje já é outro dia. Eu já fui pro curso. Já fiz um monte de coisa. Já coloquei roupa pra lavar. Já passei roupa. Já fiz um monte de coisa mesmo. E agora eu vou estar varrendo o chão. Depois eu vou estar passando o pano. E vou estar deixando poeira de novo. Somente na parte de cima dos moldes. Meninas. Hoje é segunda-feira e eu comecei a gravar esse vídeo na sexta, terminei no sábado à noite e agora que eu fui conseguir gravar, já tá de noite, tô com meu look de dormir já, mas mesmo assim eu vou gravar pra vocês como ficou. Aqui minha cama ficou assim, deixei minha coberta que eu uso aqui, coloquei meus ursinhos, a minha coxa da Barbie, que eu sou apaixonada, quer me dar presente? Gente, me dá coisa da Barbie, que eu amo. Essa parede aqui ainda eu vou pintar ela de rosa, pra ficar mais ainda combinando. Na penteadeira eu coloquei esses pisca-pisca, pra dar um charme a mais, e aqui em cima da penteadeira eu deixei as coisas que eu uso mais no dia-a-dia, tenta até virar daqui. Aqui eu deixei as coisas que eu uso mais no dia-a-dia, que é a água corporal, essas aqui eu uso da Avon, essas águas são maravilhosas. Meu hidratante da Giovanna Baby, que é muito bom também. Aqui eu deixei meu tônico de alho, porque eu fiquei com medo dele vazar na gaveta, então eu quis deixar ele aqui. Tem meus desodorantes, inclusive da Giovanna Baby, que é muito bom, gente. Indico muito esse que eu tô testando e amei. Aqui eu deixei meu perfume, da Diva. Esse daqui, da Patricia Abravanel. Meu olhinho reparado de pontas, porque eu uso todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E meu Egeo, que eu amo. E o meu sabonete da Granada, que eu estou testando. Inclusive até mostrei, né, que eu fiz as comprinhas. Estou usando, até que eu gostei bastante. Meu rosto já deu uma mudada, porque tava cheia de espinha. A pessoa já secou toda essa parte de cá. E eu gostei. Aqui, eu deixei esses perfuminhos aqui, que é aquelas amostras, sabe? Que eu uso também, eu deixei aqui. Nessa parte de cá, eu deixei aonde meus acessórios que eu uso durante o dia a dia. E aqui os meus pincéis. Os pincéis, gente, eu não lavei, porque minha irmã lava pra mim semana passada. Então, tá quase todos limpos. Só tá sujo mesmo o que eu uso no dia a dia. Nessa parte aqui, eu deixei os cotonetes, agudão, disco de agudão que eu uso pra tirar maquiagem. Ficou mais essas coisas aqui mesmo. Então, em cima da penteadeira, ficou isto. Agora, vamos passar pras gavetas. Começando por essa do meio. Aqui, gente, eu deixei as minhas paletas de contorno. Então, aqui ficou o contorno. Aqui meus corretivos. Aqui, minhas barras já caiu tudo já, mas tá bom, porque eu sei que não vai ficar organizado. Aqui, eu deixei meus pôr compacto e pó translúcido, pó de banana. Aqui, eu deixei blush, iluminador, que eu uso muito. Nessa parte, eu vou deixar as esponjinhas, porque estão sujos ainda. A gente não coloquei pra lavar todas. Inclusive, essa aqui tem muito, eu tenho que colocar pra lavar. Vou lavar e depois eu coloco aqui. Aqui, eu deixei todos os meus batons e gloss. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Aqui, eu vou colocar mais acessório, que eu uso mais no dia a dia também. E aqui, eu vou ver o que eu vou colocar, porque tem mais maquiagem pra chegar também. Então, nessa gaveta ficou basicamente isso. Passando pra essa... Gente, isso aqui não quis sair. Manchou. Tem que ver o que eu vou arrumar. E aqui, eu deixei água termal, tônico facial, algumas pomadinhas pra espinha, essas coisas. Aqui, eu deixei bruma e fixador de maquiagem. Aqui, eu deixei os preparativos pra pele, né? Que é primer, hidratante, sério, vitamina C, mais primer, protetor solar. Aqui, eu coloquei minha vitamina, que eu tomo todos os dias na parte da manhã, porque ali não coube. Então, eu deixei aqui. Aqui, também coloquei essas máscaras, que eu passo no rosto de skincare, minha espátula, minha argila branca e mais máscara. Então, aqui ficou também basicamente isso. Passando pra gaveta daqui, eu deixei aqui todos os meus glitters, diluído de maquiagem, cola de glitter. Aqui, eu deixei minhas paletinhas de sobrancelha, rena, cílios por tiço. Inclusive, eu tenho que comprar mais, porque eu dei a maioria pra minha irmã. Aqui, tem pinça, tesourinha, pincelzinho pra pentear sobrancelha. Porque minha amiga, gente, que faz minha sobrancelha, ela me deu uma dica ótima de pentear sobrancelha pra acelerar o crescimento dela. Igual, eu mexi na minha, não sei se foi o lado de cá ou se foi o lado de cá. Eu acho que foi o lado de cá. E eu falhei ela. Então, ela falou que é bom ir no penteando pra poder ajudar a acelerar o crescimento e tá funcionando. Então, eu deixei aqui. Esse aqui também eu uso pra pentear meus cílios quando eu tô de alongamento. Cola de cílios, rímel, lápis de olho, delineado. Então, aqui ficou mais a parte dos olhos. Nessa parte de cá, eu deixei minhas águas micelares. Todas são da Max Love. Aqui são os paninhos que eu coloco ali pra evitar de sujar. Mas não adianta muito, mas fazer o quê, né? Papel higiênico pra limpar o pincel. Esqueci o nome disso aqui, gente. Eu chamo de tiara, né? Pra poder não sujar o cabelo. É meus lenços umedecidos pra tirar a maquiagem e um espelhinho. Então, aqui ficou isso. Nessa de cá, eu deixei as coisas de cabelo. Igual escova, babyliss, prancha, secador, escova, piranha, rabicó. Essas coisinhas, né? De prender cabelo. Minha touca de cetim. Aqui mais olhinhos de reparador de pontas. Tá tudo aqui, ó. Próxima gaveta. Deixei todas as minhas paletas de maquiagem. Esses... Negócio que eu comprei no carnaval ainda. E eu usei só quatro, seis, sei lá quanto que eu usei. Eu e minha amiga. E sobrou. Tá aqui. Esses aqui, gente, eu comprei porque eu quero usar esses pequenininhos, tá vendo? Pra poder fazer uma maquiagem. Porque vai ter parido ali na minha escola. E eu quero fazer uma maquiagem. Inclusive, vou tentar gravar pra vocês. E aqui, eu deixei algumas coisinhas, assim, que é pra mim é um estoque, sabe? Se meu hidratante acabar, eu tenho mais aqui. Aqui também tem mais. Sabonete íntimo. Esse daqui, gente, ele é muito bom. Esse aqui também é. Comprei pra poder testar. E esses aqui já são os segundos já que eu compro. Porque eles é muito bom. Prestou barba. É gilete, né? Na verdade. Esse daqui aqui, gente, que eu nunca mais passo nem mim. Pra descolorir. Deus me livre. Esse daqui coça demais. Nunca mais. Mais hidratante. Perfume. Vem pra celulite. Que eu nem uso. Mas tá aqui. Se algum dia eu precisar, tá aqui. Então, aqui ficou basicamente isso também. Agora, nas próximas gavetas. Aqui eu deixei mais coisa de skincare. Mais água micelar. Se caso, as outras acabam, eu tenho aqui. Esse negócio aqui, gente, é ótimo pra tirar cravo e espinha. Você coloca os negócios nas pontinhas dele. Esse aqui. E vai passando no nariz. Escova de dente da minha amiga. Demaquilante. Gel de limpeza. Mais argila. Geoesfoliante. Esse aqui é... Pra limpar pincel. Esse aqui é um higienizador de pincel. Que, inclusive, eu já espirrei. Nos pincéis já. Assim que lava. E aqui eu deixei fóreo. Uns ventiladorzinhos. E uns outras coisas aqui. Próxima gaveta. Eu deixei produtos de cabelo. Aqui eu coloquei pomada modeladora. Porque quando eu faço trança e eu quero ficar mais tempo com a trança, eu lavo o cabelo e depois eu só retoco a pomada. Aqui tem açúcar que eu faço receitinha caseira pro cabelo. Ela tem bolinha pra fazer penteado, que minha irmã adora. Então eu comprei pra fazer nela. Lá atrás eu coloquei sumo de babosa, maisena, amasterol, óleo de rícino, rosomosqueta, glicerina, finalizador, creme de pitiá, mais amasterol, óleo de coco, mais um finalizador que é maravilhoso esse daqui. Isso aqui é água pra poder espirrar no cabelo quando meu cabelo estiver natural. Finalizador. E óleo de coco, que eu quero inclusive testar na receitinha caseira, porque eu ouvi falar que é muito bom. Próxima gaveta. Deixei mais produtinhos de cabelo. Aqui tem tinta de cabelo. Aqui ficou mais shampoo, condicionador, anticaspa, mais essas coisas mesmo. De lavar o cabelo. Minha progressiva, que eu quero terminar de testar ela, porque eu passei uma vez só. Deu certo, mas não deu tempo de eu deixar o tempo certo mesmo de... Que tem que deixar, então vou ter que passar de novo pra poder ver se dura mais. Nessa próxima gaveta eu deixei todas as minhas máscaras, que eu não estou usando por enquanto. Que tem três lá no banheiro que eu estou usando. Que ficou todas elas aqui, ó. Mas que eu não uso muito. Essa daqui é maravilhosa. Essa aqui ainda não testei. Minha irmã que usou ela. Essa aqui eu também não testei, quero testar. Essa aqui é minha preferida. Essa também é minha preferida. Essa também é minha preferida. Aquelas outras lá eu já usei, mas eu usei poucas vezes. Então eu quero usar mais pra eu poder testar. Então na penteadeira ficou só isso. Tem mais coisa minha pra chegar. Produto de cabelo, maquiagem. Porque eu joguei a maioria fora, que tava vencida. Mas que eu dei pra minha irmã também. Algumas que eu não estava usando, que estavam boas. Então tem mais pra chegar. Aqui no cantinho eu deixei minha ring light. Mais um tripézinho que eu uso. Ali eu deixo ligada a penteadeira. E pisca-pisca. Meu ventilador. Que eu quero arrumar outro lugar pra colocar ele. Porque eu não estou usando porque tá na época de frio. Deixo uma lixeirinha ali. Aqui os quadros continuam no mesmo lugar. Porque essa parede aqui, gente, eu tô enjoada dela. Então eu quero pintar, quero mudar algumas coisas aqui. Inclusive, gente, se você tiver ideia de decoração, deixa aqui nos comentários. Ou me manda lá no Instagram. Pra eu poder tá fazendo nessa parede. E mudando algumas coisas no meu quarto também. Quero, inclusive, passar um papel adesivo nessa escrivaninha. Porque eu quero deixar ela branca também. Pra eu poder combinar com a penteadeira. E eu vou passar na penteadeira também. Pra eu poder tirar essas manchas que ficou nela. E vamos passar pra penteadeira. Penteadeira não, gente. Porque fica bonita. Tô com tanto sono, gente. Que já tá tarde já. E eu tô gravando o vídeo pra vocês. Não poderia deixar de terminar o vídeo. Então aqui ficou basicamente. Minha grade com minhas fotos. Tenho que mudar essas fotos aqui. Mas eu amo essas fotos. Ai, meu Deus. Vai continuar aqui por enquanto. Aqui ficou esse quadrinho. Que é meu cofrinho. Eu tenho que colocar moeda. Mas eu não coloco. Gasto tudo. Aqui ficou meus controles. Meus gastos. Inclusive tá cheio. Não gosto nem de esperar. Ali eu deixei meus lápis. Caneta. Tudo bonitinho ali no cantinho. Em cima mesmo ficou só isso. Nessa parte de baixo aqui. Eu deixei todas as caixinhas dos meus telefones. Deixei caixinha da minha maquininha. Carregador. Fone. Fone sem fio. Ficou tudo ali. E minha extensão que eu uso muito. Aqui nessa parte. Eu coloquei alguns produtos de cabelo. E de unha. Que não coube lá nas gavetas. Soro fisiológico. Mel. Um negócio de espirrar. Pra dar cheirinho. Água perfumada. Uns outros treinos. Ficou basicamente mesmo, gente. Bagunça. E meus livros de escola. Também tá ali. Documentos. Tudo aqui. Nessa gaveta, gente. É só bagunça. Tem coisa minha. Tem coisa de amigo meu. Tá uma zona isso aqui. Mas eu gosto porque eu me encontro. É assim. Inclusive esse isqueiro aqui. Eu não sei nem de quem que é. Eu não sei nem de quem é amigo. Que eu só roubei. Tem mais um que isso. Não sei onde que tá. Tá tudo jogado, gente. Carregador, fone. Ah, tem um monte de coisa. Mas vai ficar assim. Então aqui ficou. Nossa, eu caí, gente. Só isso mesmo. Nesse cantinho aqui. Eu deixei minha mochila de pescola. Meu tênis. Que eu uso no meu dia a dia. E minha mala. Que tá aqui mesmo só por ficar, né? Porque eu viajo. Porque é bom mesmo. Eu não viajo. E meu cesto de colocar a roupa suja. Que tá ali. Que ele é daqueles que dobra. Então eu deixo ele no cantinho. Porque não tem roupa suja. Graças a Deus eu lavei tudo. Aqui ficou meu som. E aqui eu deixo todos os meus copos de festa. Deixei todos aqui. Gente, melhor show da minha vida. Cara, do Hungria. Pretendo ir de novo. Ai meu Deus. Sou apaixonada. Então ficou. Todos os meus copos aqui. Tem mais. Só que tá na caixa lá em cima. E lá, gente. Eu não consegui arrumar. Porque meu pai. Chegou muito cansado do serviço. Ele teve que sair também. Então acabou que não teve jeito. De ele tirar pra mim. Mas depois eu vou tirar tudo. Vou jogar com as caixas lá fora. E vou tirar alguns copos lá. E colocar aqui. Tem decoração lá também. Que eu quero vestir no meu quarto e tal. E agora vamos passar pra parte do guarda-roupa. Começando por esse lado de cá. Eu deixei todas as minhas blusas de frio. Tem mais pra passar lá. Que eu vou colocar aqui depois. Aqui embaixo eu deixei todos os meus chinelos. Que eu uso no dia a dia também. Ali tem roupa de divulgação que eu tenho que gravar pra vocês lá no Instagram. Então se vocês não me seguem, corram lá pra me seguir. Vou estar deixando aqui pra vocês. Lá em cima eu deixei uma maleta. Que tem bagunça também. Aqui são as tiaras que eu vendo. Que estão guardadas. São encomendas. E aqui eu deixei mais bagunça. Tem copo de 700 pra tomar uísque. Que é bagunça. Foto. É a pochila minha de... Do meu curso, documento, caderno. Ai gente, tem um monte de coisa. Passando pra porta do meio. Nem fecha. Passando pra porta do meio. Eu deixei na parte de cima meu cobertor e meu edredom. Que agora tá mais... Não tá tão frio aqui na minha cidade. Então tá tendo jeito de eu dormir somente com essa coberta. O tom, coitado. Já tá desmaiado já. E aqui eu deixei todas as minhas bolsas. Quero comprar mais. Eu quero encher essa parte de bolsa. Tô zoando. Não tem cheiro pra isso não. Mas vai ficar. Mas tenho vontade. Então ficou aqui todas as minhas bolsas. Aqui eu deixei todos os meus cropped. Tentei separar mais por cor. Mas não deu muito certo. Aqui ficou marrom. Rosa. Tá vendo gente? Aí já misturou tudo. Verde até aqui não. Preto. Branco. É, não misturou tudo não. Mas foi aqui nessa parte mesmo. Mas a parte do meio ficou assim. Agora vamos pra última parte. Aqui eu deixei todos os meus vestidos. E calça. Blusa de escola. Blusa de time. Mais essas coisas mesmo. Meus vestidos. Tudo aqui ó. Bonitinho. Tô apaixonada. Blusa de uniforme. Calça. Saia longa. Então ficou isso aqui nessa parte de cá. Aqui em cima eu deixei todos os meus saltos. Tênis. Bota. Ficou. Essas coisas aqui mesmo. Eu tô todo bom. Sabe que eu peguei um tênis ontem. Eu tô todo junto já. Então essa parte aqui também ficou. Isto. Agora vamos passar pras gavetas. Nessa parte aqui. Eu deixei todas as minhas saias. Essas aqui são tudo saias. Aqui é short. Short saia. Mais shorts. Mais saia. Então aqui ficou mais short saia e saia. Nessa parte aqui eu deixei todos os meus shorts. Só tem literalmente short mesmo. E na última. Deixei roupa de dormir. Roupa de ficar em casa. Calça. Short. Cropped. Top. Ficou mais coisa de andar em casa mesmo e de dormir. Essa parte aqui eu não vou abrir porque é calcinha. Aqui é sutiã. Absorventes. E meias. Nesta última. Eu deixei todas. As minhas coisas que eu não quis guardar na penteadeira. Que são mais coisas que eu não uso tanto. Igual aqui é cinto. E cadastro. Nessa parte aqui tem toca. É... Chapeuzinho. Toca de natal. Aqui eu deixei todas as minhas tiaras. Eu deixei todos os meus óculos. E aqui nessa é sede. Quando eu saí tem aqui. E meus biquínis. Então ficou mais foice aqui mesmo. Coisas que eu não uso tanto. Passando pra essa. Eu deixei todos os meus pijamas. Desapeguei de um monte gente. Porque sério. Eu não tô usando tanto pijama. Então. Eu desapeguei da maioria dos meus. E aqui. Eu deixei minhas coisas de unha. Porque na penteadeira não ia caber tudo. Então aqui ficou minha cabine. Porque eu mesmo que faço minha unha. Eu tentei literalmente que dá manutenção nela. Aqui ficou minha maquininha. De lixar. Acetona. Uma toalhinha pra limpar esmalte. Esse daqui gente. É um porta joia. Inclusive eu tenho que organizar ele. Porque ele tá uma zona. Mas. Tá aqui ninguém vê. Fica escondido. Aqui tem capinha de celular. Aqui ficou cola. Top coat. Prime. Meus negócios de lixar unha. Cortador. Lixa. Esmalte. Minhas chips. Ficou basicamente. Literalmente. Somente coisas de unha nessa parte. E na última ficou as coisinhas do Theo. Quando ele tomou banho aqui em casa. A toalha dele tá aqui. Remédio. Todas as bandeirinhas. Engravatinha. Tudo dele fica aqui. Isso aqui são porque quando eu vendia a Rinode sobrou produto. Então acaba que eu uso os produtos que sobrou. Coleirinha do Theo. Tem uma piranha aqui que é piranha e fica aqui. E o shampoo dele. Então. Basicamente. É somente isso mesmo. O Theo tá literalmente morto. Aqui ficou a caminha dele. O ursinho dele. Porque ele tem que dormir com aquele saco do lado dele. E aqui coração. E aqui ficou a água e a comida dele. Então. Literalmente ficou assim. Gente. O quarto. Quero mudar algumas coisas nele ainda. Mas. Vamos ver né. Eu quero mudar a decoração dessa parede. Quero fazer a decoração nessa. Quero também capaz de guardar a roupa. Colocar ele branco também. Quando eu for fazer isso gente. Eu vou com certeza. Vocês podem ter certeza mesmo. Que eu vou gravar pra vocês. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal pra me ajudar. E me seguir no Instagram. Que eu vou estar deixando aqui pra vocês. Que lá eu posto bastante coisa também. Posto o trend do TikTok. Ai gente. Eu posto um monte de coisa. Inclusive. Me segue no TikTok também. Que eu vou estar deixando aqui pra vocês também. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.